Música Música Olha aqui, olha você viu Beleza? Beleza? Música 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 Deixar como está Vai ser mais uma história Infinita Quem sabe até Vivemos uma vida Se não sentimos sós Isso não quer dizer Que já é tarde Que a vida de seis Pra nós Música 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 Seguir sem destino Mesmo com toda a dor Que aqui dentro Não podemos copiar Nossos caminhos E talvez descobrirá Que a nossa história Então foi só um minuto Sem futuro nenhum Pra nós Mas De agora não dá mais Pra viver Eu marco antes Talvez o mesmo de querer Mas não tem O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir Ou longe Não se foge Não se pode Decar o amor Só entregar-se Na calma atrás comigo A esse planeta de canes Tchau Olha eu tô rico Nesse momento Segura meu Brasil Com certeza hein CDzão pra turma fazer os horários E botar pressão Poeta dos caminhoneiros por aqui Boa viajada O carrão corresponde aos pedalados Aquela proteção Tamo junto TKS Deus vai Segura O carrão de dorado É a vida de gado Que eu sou grande Deixe meu cavalo Tem bom Petroval Não assomia sua hora Meu velho Jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Se for pra viver desse jeito Saudade da fazenda E botando de rio Eu falei isso Para os amigos Vaqueiros Saudade da linda De gavião Eu não vou chegando Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Só um pouquinho lá embaixo Pode dar certo Deixe meu cachorro De nome dourado É a vida de gado Que eu sempre amei Deixe meu cavalo De bom De trovão Meu laço Minha escala Meu velho Jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda E botando de rio Eu falei isso Para os amigos Vaqueiros Saudade da minha Antiga rio E do boicicante Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Troquei tudo que eu amava Por uma paixão Eu acho que não Vem da música Sucesso Legal raiz Será rodada É você Tchau E aí Meio Eu acho que não Eu acho que não